Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Glaucio Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. E eu nem te conto que hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de planejamento. Sim, é um vídeo de planejamento de mais uma festinha que vai ter preparativos aqui no canal e é a festinha no tema Boteco. Então como vocês já viram na descrição do vídeo, eu vou tá começando dando início, né, o pontapé inicial aos preparativos, tá, do aniversário do meu irmão e é no tema Boteco, tá? E aí vamos lá pra explicação, né, da escolha do tema. Primeiro, ele vai fazer, vai completar 30 anos, então é um tema bem adulto mesmo e eu acho que vai super combinar, né, com essa nova fase dele. Então o que eu pensei, né, eu pensei em fazer o tema Boteco associado a alguma coisa, não ficar só Boteco, tá? Mas eu ainda não decidi em nada, então eu tive várias ideias. A primeira seria o Boteco associado a futebol, tá? Como ele gosta bastante de futebol e aí ele é Vascaim, então seria um Boteco meio que do Vasco, né, mas aí eu não sei se vai dar certo. A outra ideia seria fazer alguma coisa de Boteco, de bar associado aos Simpsons, né, ao Homer Simpsons, né, que tem... Ele tá sempre lá no bar do Duf, né, tomando aquela cerveja lá, do Duf. Eu tinha pensado em fazer algo em relação a isso aí. Também tinha pensado em fazer um Boteco neon, mas eu não sei, tá? Tô muito em dúvida de como fazer isso aí. Então se vocês tiverem alguma dica pra me dar, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar receber essas dicas. Então, depois de pensar bastante no tema, aí eu cheguei a uma conclusão de cores, tá? Então eu fui ver o que ele gostava de cores. Então ele gosta muito do verde e do azul. Então eu pensei antes em fazer um tema misturado, sei lá, Antártica com Heineken, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu acabei me decidindo pela Heineken, tá? De padronizar pelo verde, por quê? Porque aqui em casa a gente tem aquele latão assim da Heineken, sabe? Que você aperta assim e sai a cerveja. Então, pensei em usar ele como decoração, que vai ficar muito bonito. Então eu decidi, optei por fazer, né? No tema da Heineken. Descartaria os outros sub-temas, aqueles que eu falei pra vocês no começo, tá? Então eu focaria no verde, tá? O verde, o preto e o branco pra tá fazendo isso aí. Aí eu poderia usar ainda o futebol, talvez, não sei. Ou talvez fique mais bonito se eu deixar só mesmo o tema da Heineken mesmo e focar mesmo só na marca da cerveja, assim, pra personalizar as coisas. Sobre personalizados, né? O que é que eu vou fazer? Eu já tenho decidido qual será a lembrança. Será bem pequeno também, é uma festa pra poucas pessoas, porque ele também, assim como eu, não tem tantos amigos. Como eu já falei pra vocês em vários vídeos, nossa família é pequena. Então vamos supor que seja uma festa. Na minhas contas estão dando 8 pessoas por enquanto. Mas eu tô comprando coisas, tipo, pra 15 pessoas, porque eu não sei se daqui pra lá pode aumentar alguém, entendeu? Então eu tô fazendo a conta em cima de 15. Eu comecei a comprar algumas coisas e vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Os vídeos de comprinhas. Mas e aí? O que é que eu vou fazer? Eu já tenho a lembrancinha decidida. É algo simples, porque como é uma festa pra homens, assim, então não pode ser aquela coisa cheia de frufru, de coisas assim. Então vai ser algo bem simples e prático e que vai servir depois pra eles usar, tá? Então eu tô, pensei em um abridor de garrafas, que eu acho que vai ficar bem legal pro tema. Então, a lembrancinha por enquanto tá decidida é essa. Eu pretendo comprar aqueles saquinhos de plástico mesmo, tipo boca de palhaço, assim, verde, pra fazer a embalagem da Heineken, tá? Então, eu pretendo fazer isso pra levar os personalizados, que serão poucos. Aí eu acho que eu vou usar latinhas, vou usar garrafinha, vou usar tubetes. Eu tenho algumas ideias que eu me inspirei no Pinterest e eu já salvei algumas partes lá no meu Pinterest pra me inspirar sobre o tema, tá? Então, é... vai ser mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu vou fazer alguma caixinha de papel, mas assim, eu acredito que não vá passar de 10 modelinhos de personalizados, tá? Acho que talvez seja bem menos do que isso. Talvez um de 6, 6 a 7 modelinhos, porque são poucas pessoas. E eu também vou fazer em pouca quantidade, máximo de 4 a 5 unidades, né, de cada modelo. Então vai ser bem pequeno mesmo, mas vai ser algo que vai ficar bem bonito, bem decorado, tá? E aí, como vocês sabem, eu gosto muito de decorar, de caprichar ali na decoração. E eu tenho algumas ideias, vou tentar colocar em prática. Se der, eu vou gravar vídeo pra vocês, de passo a passo, tá? Porque eu sei que tem algumas pessoas que podem estar querendo fazer esse tema, ou futuramente vão achar esses vídeos aí, vão usar como inspiração. Então, eu vou tentar gravar o passo a passo, tá? De algumas coisas. Mas aí, é isso mais ou menos o que eu vou fazer. Então, não tem muita coisa pra estar fazendo, não, tá? É, como eu falei, uma festa de adulto, né, uma festa de homem, de adulto e homem. Então, você já não faz tanta coisa quanto as coisas que eu faço pra mim, né? Que aí eu faço um monte de coisa. Mas, então, essa é a minha ideia inicial. E aí, vocês podem esperar os próximos vídeos, que aí eu já venho com o vídeo de comprinhas, porque eu já tenho, sim, algumas comprinhas guardadas pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se já é inscrito, muito obrigada. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau!